Para nós é um campeonato de extrema importância, de qual é o seu rio o índice hoje. Nós tivemos 24 times no início e, graças a Deus, tudo correu bem. Monte Alec está de parabéns. Infelizmente, só vence um, não vence dois. Só tem um vencedor. Mas, com tudo isso, nós queremos dizer que sim, tem vencedor. É uma festa maravilhosa da população, da juventude, do esporte. E quero dizer para vocês que é só o início do trabalho dos muitos que virão.